Voltamos ao último bloco do programa Despertar da Consciência. Eu imagino que você deve ter gostado das nossas camisetas, assim como eu gostei do Sebastião, o senhor também gostou da minha, né? Eu adorei, essa está muito chique. E para quem está em casa e gostou também, quer adquirir, aonde pode encontrar? Aqui em São Paulo, ligando para 011-2455-8138. Ele entrando em contato, será providenciado. Tem várias cores, vários tamanhos, é só ligar que você consegue a sua. Sebastião, falávamos sobre princípio inteligente. E aí nós temos princípio inteligente, princípio espiritual, fascículos de luz, mônodas. Mas são apenas nomes diferentes ou cada um tem a sua função, tem o seu papel ou não? É tudo a mesma coisa? No nosso caso, no livro, nós achamos isso tudo como sinônimos. Então, o princípio espiritual, o princípio inteligente, a mônada, o fascículo de luz, por esses vários autores, eles querem dizer a mesma coisa. Porque há vários nomes apontando para a mesma coisa. Só não funciona quando você vai lá na questão 23 do Livro dos Espíritos e Kardec interroga. O que é o Espírito? No singular, a maioria não presta atenção nem nesse detalhe. O princípio inteligente do universo. E na questão seguinte, já que ele é o princípio inteligente do universo, inteligência e espírito são sinônimos? Não. A inteligência é um atributo, porque ele é o princípio inteligente, não o ser inteligente ainda. Ele precisa desenvolver a inteligência. Para ele desenvolver essa inteligência, a questão 25, é necessário que ele se ligue à matéria de onde ele saiu? Eu vou colocar o de onde saiu por minha conta, porque é exatamente isso que nós vemos na questão 22a. Quando Allan Kardec pergunta que definição podeis dar da matéria, dessa matéria é imponderável, porque ele perguntou da matéria densa e falou que existia uma matéria muito antes dessa. Ele falou que a matéria é o laço que prende o Espírito, o instrumento do qual ele se serve e ao mesmo tempo no qual exerce uma ação. Mas ele não tinha perguntado de Espírito naquele momento. Já que perguntou, ele pergunta de Espírito, de inteligência, e lá na questão 25a, para que não houvesse confusão, é como se ele falasse, não esqueça que nós estamos falando do princípio inteligente do universo, não da individualidade, com certeza que ele vai se transformar um dia. Ele desenvolve o pensamento, o raciocínio, e quando chega na questão 76 da mesma obra, agora ele questiona de novo. Nota de rodapé, agora não estamos mais falando do princípio inteligente, estamos falando da individualidade, na verdade é um número incontável destes. Então são detalhes que às vezes passam despercebidos para o observador, como Allan Kardec fala, superficial, que lê a pergunta, lê a resposta e segue adiante. Então quando nós entendemos essas realidades, nós vamos perceber essas facetas que nós estávamos falando de anencefalia, dessas situações diversas. Vamos dar um exemplo bem prático para que não fique dúvida. Na obra Trilhas da Libertação, Divaldo Pereira Franco, Médium, Manuel Filomeno de Miranda, O Espírito. Lá ele mostra que num dado momento, o médium, lá da obra, que assumiu um compromisso juntamente com o Espírito, estava esquecendo do seu compromisso, que era fundar um orfanato. E o mentor, quase que no desespero, o cara esqueceu, estava se envolvendo com a personagem, que alguém colocou lá já para desviá-lo da atenção, da sua responsabilidade. Ele resolve reencarnar como órfão. Ele precisava daquilo? Será que ele abandonou a mãe dele, que ele não deu valor aos pais? Não era nada disso. Ele só queria ser abandonado na porta da casa daquele moço e lembrar que ele assumiu um compromisso. E até que no início deu certo. Ele realmente acolhe aquela criançada que junto com ele foi deixada mais alguns e começa, só que mais tarde esquece de novo, mas não vamos contar o fim da história, a pessoa, se quiser, lê o livro. Mas nós vemos Gabriel Delany na obra A Alma é Imortal. E fala que qualquer um que evocar o Espírito numa pessoa débil, considerada louca, vai perceber que o Espírito não é louco. O corpo está enfermo. Então ele está conduzindo o corpo. E se entrarmos na revista Espírita e vermos o caso da menina Clarie, ela fala, na encarnação passada Deus me forneceu um corpo vicioso, eu o tornei virtuoso. Então o corpo é um ser que nós estamos como Espírito conduzindo. Eu posso assumir como empresário a massa falida e reerguer aquela empresa se eu tiver competência. E não fui eu que levei a falência. Eu vim para reorganizar o contexto. Então nós vemos esses casos de reencarnação propositais para ver como alguém reagiria ou agiria diante daquela situação. Ele fica impassivo, ele simplesmente se desfaz, que foi no caso que aconteceu no início da Fundação Espírita André Luiz, das Casas André Luiz. Simplesmente as pessoas entregavam os filhos que vieram sob a responsabilidade dela para a Fundação. No início, todas foram acolhidas, porque hoje não, a Fundação orienta esses pais para que eles assumam as suas responsabilidades, dá todo o apoio estratégico, ambulatorial, tudo que for necessário, alcance conforme os recursos que dispõem. Mas cada pai vai precisar cuidar do seu filho, porque se a Fundação tirar a responsabilidade desses pais, essa reencarnação não serviu para muita coisa. Então assim, a vinda desses espíritos, seja com deficiências mentais ou físicas, elas são muito mais para ajudar na evolução do pai, da mãe, do avô, de alguma pessoa que está ali ao redor daquele bebê que está chegando, do que para pagar alguma coisa que ele fez anteriormente, em outra encarnação? Vamos, exatamente isso. Então, Joana fala que a lei não é de punição, é de correção. Então, no máximo, a gente estaria aqui corrigindo alguma coisa, aperfeiçoando outras coisas ou adquirindo novas experiências. E questionamos a ela mentalmente. E ela respondeu, porque eu falei, dá para corrigir alguma coisa sem novas experiências? Ela afirmou que não. Para corrigir alguma coisa, para aperfeiçoar, eu preciso de novos valores. Dá para corrigir, aperfeiçoar sem novos valores? Ela disse que não, eu atropelei a coisa. Então, dá para corrigir sem novos valores? Não. Dá para aperfeiçoar sem novos valores? Também não. Então, nós estamos aqui para quê? A aquisição de novos valores, para aperfeiçoar o que temos e corrigir o que não deu certo. Então, a atitude adequada hoje já corrige o erro de ontem. E nós vemos nesses espíritos, que assumem animar corpos disformes, na maioria dos casos, eles escolhem a matéria que foi perturbada pela dependência química e por vários meios ilícitos que outros personagens perturbaram e ela está espalhada no planeta. Eles assumem pegar uma porção dessa energia, desses seres pequeninos, fazer uma configuração, até disforme, fisicamente, com deficiências mentais, para chamar a atenção das massas, dos pais, do meio, etc. e, ainda assim, alterar a estrutura do DNA desse contexto, como se saneando essa situação desequilibrante, para facilitar a reencarnação de novos seres no cenário. Ou até ajudar aqueles que aqui estavam e agora desencarnaram. É como se alguém viesse, assumisse um comportamento, veja como fazer. Eu vou fazer, você observa. Aí, depois, você retorna, eu oriento, você faz. Sebastião, é possível corrigir esses erros numa própria, numa mesma encarnação? Por exemplo, eu tenho determinadas falhas hoje, ainda nessa encarnação. Se eu me programar, se eu me dedicar, eu consigo corrigir esses erros? Dá para viver sem reencarnação nua. Porque hoje nós sabemos que é muito fácil e muito prático e muito gratificante saber que você pode reencarnar sem precisar morrer. Porque a cada momento você pode reencarnar um pensamento novo, uma emoção nova, uma atitude nova, e reformulando a sua vida física, psíquica e espiritual numa só reencarnação. Mas, por isso, é necessário saber. Então, ter a vontade sincera, ter professores do lado que se interessam por nós e de nossa parte à predisposição. Então, ter o que Leão Deni falava do querer, o saber e o fazer. Nós podemos acelerar o processo e não tem limite fixado, porque André Luiz mostra isso, já que estamos homenageando, por conta da Fundação Espírita André Luiz, eu disse no primeiro programa, na obra Ação e Reação, que pessoas podem nascer com zonas propícias à eclosão de vírus, bactérias de variada ordem, mas ela nasce com todos os antídotos para superar todas as dificuldades e ir além. Miramês fala que nós podemos curar-nos de todas as enfermidades, inclusive de enfermidades congênitas. Então, por isso que o ensinamento universal dos Espíritos vem com essa proposta, de iluminar essas consciências pelo saber, para que elas libertem-se pelo reto viver. Está ótimo. Se você perdeu alguma coisa deste programa, ou de outro, ou quer conhecer outros programas da TV Mundo Maior, Acesse tvmundomaior.com.br Dúvidas ou sugestões para este programa, despertar, arroba tvmundomaior.com.br Sebastião Camargo, para quem quer se tornar parceiro do Clube Amigos da Boa Nova, para qual número deve ligar? Ligando para 0800 12 18 38 e filiando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, você está fortalecendo, ampliando as possibilidades dessa espaçonave de luz, a TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio, da Universidade do Espírito, a Uni Espírito, da Editora Mundo Maior, da Mundo Maior Filmes e outras que virão por aí, com certeza, para a expansão das possibilidades da divulgação do ensino universal dos Espíritos. Então, seja um parceiro, junte-se a nós e seja plenamente consciente da sua possibilidade de expandir o seu próprio universo. Sebastião, muito obrigada. Até o próximo programa. Muita paz a todos, muita luz e até lá. Obrigada, até o próximo programa.